Música Yay! Começando mais um vídeo nesse canal Mas Bárbara, por que você está começando o vídeo com Yay? Por que hoje eu vou conhecer gente, Carol Pinheiro Gente, eu estou muito animada, muito animada mesmo Gente, sabe por que eu do eu tenho agora? Porque eu sempre começo o vlog sem maquiagem Com essa cara De sono Porque são 6 horas da manhã Tomei banho, lavei meu cabelo E eu tô falando um pouquinho baixo Porque a filhinha e o meu marido Estão dormindo Por isso que eu tô falando um pouquinho baixo Mas gente, hoje eu vou conhecer a Carol Pinheiro Que emoção, tô muito nervosa A gente vai Pro Shopping Recife Pra uma sessão de autógrafos do livro dela E eu mostro pra vocês como é que vai ser meu dia hoje Então Já já eu volto Oi gente, cheguei aqui no Shopping Recife Pra gente pegar nossas senhas Pra ver a Carol Pinheiro E eu vou mostrar a fila aqui Pra vocês, como tá já Olha aqui a fila E já já E já já a gente vai pegar nossas senhas E eu volto já já pra vocês Gente, ó Eu tô aqui com Vanessa, minha amiga Amanda Olha aqui A gente tá aqui, tá esperando Entregarem as senhas Olha gente, a gente é uma blogueira Olha, olha, olha Minha live do Facebook é oi Tá fazendo tudo aqui, super animado, gente Gente, aqui, a gente tá Falta uma hora na pilota Não tá vendo? Não é uma milagre Pra entregar Então já já eu volto Gente, a gente já tá aqui na fila E ó, esse aqui é o livro dela Ó, esqueci de mostrar Olha que coisa fofa Muito lindo E já já E já já Carol chega Gente, olha quem tá aqui Vanessa Ansiosa Muito nervosa Muito nervosa Muito nervosa Amo Carol Já já, já já, gente Tá tudo bem aí? Então no 3, vocês já sabem, né? 1, 2, 3 Vamos começar? E aí, gente Tá chegando Tá chegando a hora Ela tá ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês A Carol tá aqui Aqui, ó São pessoas nervosas Tentas aqui Então vamos lá Esperar Tá chegando aqui Minha vez Ah, mas aqui tá Melhor Ela tá ali, ó Vamos lá Vamos lá E aí E aí Já vem Já vem Já vem Olha que eu Má, vem Olha que eu Má, não Olha que tá aqui Música 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 Gente, terminou aqui A sessão de autógrafos Eu tô muito nervosa, porque tô nervosa, gente, sério Ela me filmou no snap dela Fiquei muito nervosa, muito nervosa Então é isso, gente Eu vou acabar o vídeo aqui E se vocês gostaram, cliquem em gostei Opa, luz Cliquem em gostei aqui embaixo Se inscrevam no meu canal, um beijo, gente, manda um beijo aqui Beijo E até o próximo vídeo Tchau Música